Senhoras e senhores, todos aqueles que buscam o caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontram o caminho mais consciente, em sintonia com o poder maior de Deus. Invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres que atardem pela perversal, para que se cumprem nós a vontade de Deus. Salve, salve da paz, salve da Rua, nos nossos que quiserem, para a Rua, se o nosso consenso, para a Rua, se nos executar a fé e a energia crítica da perversal. Que nesse momento de escolha, possamos descargar o nosso potencial energético, a energia motriz que atrai pela força que possibilita a sintonia de novo o tempo, ou a humanidade do Hebraico e das inaliações máximas da co-criação. Os homens, acima de vossa cabeça, um grande sol dourado, que nos abençoe, para a presença política, possais buscá-los, o renascimento através da força do fogo que purifica, na iluminação de nossas vidas através da nossa própria paz. Em nome do poder abençoe de todos os nossos bênçãos e iguais, salve da Rua, se a 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 Rua. Amados filhos, eu nada vos abençoe as energias críticas do quanto melhorar de hoje, mas também Jesus Cristo, para que na força da devoção, possais buscares a gratidão aos serviços da nossa própria vida. Que na chama do reconhecimento, possais buscares o reencontro das energias máximas deste novo momento, onde todos os reis devemos frutadas em relações de sabedoria, através do compromisso único da verdade e da própria compaixão. Onde todos os filhos da luz, em total devoção, deverão reverenciar a impotência crítica de um novo despertar na consciência humana, para que todos os reinos encarnados possam considerar as energias deste novo momento, para que através da nossa própria paz, possam continuar a descontar o mundo com as irradiações compartilhadas com todos os reinos agradecidos que nem despertam para uma nova olhora, para que juntos possais professados a nossa própria fé, através da energia maior da iluminação. Os olhos reis do inconsciente coletivo da humanidade, transpassados na chama ruim da olhada, para que todos os reinos possam alçar o valor ao longo do tempo, concriando assim a energia que condiz com as irradiações do absoluto, e na rejeição através da chama da simplicidade, a força do silêncio mental. Na energia que neste momento nos reuniu e consara, que possais buscar o poder da vossa própria bênção, a invagiação que atrai por uma impotência divina, que neste momento único de transformações, traz a reverência à vida, para que todos os reinos possam ser a energia da experiência humana unificada, através de todos os povos que reverberam a sintonia maior de novo tempo quântico, onde a humanidade deverá reescolher a maestria e a própria ascensão. Visualizei-se pela terra, transpassado no grande ponto de dorado, para que na lua da devoção possais reintegrar a vossa presença e o som, e para que um chamado à vossa omissência possais ouvir-lhes a força do vosso poder, e assim reverenciareis a unicidade da vossa chama clínica. E no poder maior da vossa própria verdade, percebereis as invagiações que alicerçam neste novo tempo, as energias que recriam o paradigma humano através da vossa própria terra. E possam abraçar-lhes a oportunidade única de buscares até a sua potência, e na lua do vosso poder, percebereis as energias máximas de novo tempo, através da combinação no lar do louro, na vossa mãe terra, nesses momentos únicos de escolhas, e nas energias que são a força que condizam as relações máximas do vosso potencial, de ouvir as energias maiores do amor, e encontrar o compromisso constante, de continuar se reverenciando a vossa impotência na cooperação do novo tempo. Amor e luz, eu sou o nada em vossa. Amor e luz, irmãos e filhos, na força maior do amor inconstitucional, e a luz de todos os reinos elementais e natureza, em nome de fogo, terra, água e ênteres, a humanidade, mais uma vez, é desperta para uma nova aurora, onde todos os filhos e alunos estão conscientes da força do fogo da purificação. Na iluminação de todos os reinos encarnados, o poder maior da vossa própria mãe terra, na luz de Gaia, nos fala, para que todos os reinos possam ouvir a sintonia crítica da canção do amor inconstitucional. Que nas energias de toda a sabedoria ancestral, na cabeça da Aleluia, a humanidade resistente para uma nova aurora, buscando assim o compasso único da vossa própria energia que transforma nas irredações que reverberam na cidade e que brindam a vida, na luz do poder maior da vossa própria imaginação crítica através do equilíbrio, da maestria e da vossa plena e a sensa. Que nessa força do Fis, possamos buscar no resmundo da vossa própria energia crítica a força que reivindica o poder da mãe natureza. A sintonia que atrai, através da vossa própria força, as irredações da vossa bem-terra. O espírito da luz renova todas as esperanças adormecidas. A força da paz revigora o poder maior do mundo e tenta. A luz do reequilíbrio quantifica o poder crítico da mente humana para que todos os reinos possam ser a força que busca a certeza de um caminho, através da energia maior, do amor inconstitucional e da liberdade na expressão viva da vossa própria fé. Visualizeis os elementais da natureza. Fogo, terra, água, ar e éter transpassados na coroa crítica da iluminação. Para que na terra do vosso poder possais continuar compartilhando as irredações maiores da força da sabedoria. Na chama da vossa consciência, que acerteis a humildade maior o vosso potencial energético. E na chama da vossa própria paz, que possais buscar as energias mágicas que retornam através da consagração de todos os senos e dores, para que nas divindades femininas a humanidade se reencontre. E para que na força do âmbito maior do Altíssimo possam reverberar as irredações críticas da sabedoria, a luz do discernimento, o direcionamento único da fé, a força que traz através do aliado do amor intuitivo, a energia que flamera através do inconsciente coletivo da unidade, a força da total maestria e da consagração da cocriação do mundo. Vendenciais, o poder da cocriação, a energia que envolvida a força do renascimento, a luz do potencial da vossa fé que transforma através da sentronia do vosso poder mental. A luz que neste momento coladuna com as irredações maiores do vosso potencial energético, na chama que é a força que ressalta através de todos os reinos, através do eterno agora. E possais coisas buscar as, através do nosso infinito número de consciência, as energias que nos permanecem, através da força maior do amor incondicional. em nome e na bênção de todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, aglareta, que a força do grande sol central e da grande lua central retomem à consciência humana para que se cumprem em vossas energias maiores do amor e da consagração de todos os reinos que despertam uma nova aurora através da paz e da ventana. Amor e Luz, eu sou o Gaia. Amor e Luz, na chama do poder de todos os reinos, os elementais da natureza, a força maior do fogo vos fala através da luz. Eu, Pérez, vos abençoo através da consagração de toda a alegria. Para que na força do passado, todos os reinos de eleição e unicidade brindem a vida através da vitória. Na luz do poder, todos os reinos são a expressão maior da fé que unifica e no chamado único da verdadeira transformação todos os reinos se aproximam à luz para que a chama da vitória seja uma constante através de todos os reinos que hoje reinos percam a uma nova aurora e assim acendem a chama de uma nova esperança através da força que compactua com o poder crítico. Na luz que ilumina o inconsciente coletivo, na força certeira que mais uma vez atrai o potencial energético da cocriação no novo caminho onde todos os discípulos da luz deverão reverenciar a impotência eterna através da consagração de todos os reinos emergentes. É um momento, pois, da humanidade continuar cada vez mais sintonizada no poder da fé. Na luz dos alimentais, fogo, terra, água, ar e éteros. Através de hélice desta, virga e telé, vento lunar, ar e setor, retornam através de energias maiores que uniram toda a força que prevalece através da paz para que todos os reinos ouçam o chamado único da verdade e possam assim estarem cada vez mais conscientes das erradações que neste momento atraem o fortalecimento único que sustenta a força da nossa vitória, a chama do renascimento da solidaria, a luz do poder maior que nos consagra, a força da presença e o sol que renasce, a energia que reintegra a vida, a luz do poder que realça a chama das qualidades físicas para que toda a força da Aleluia retorne consciente através da força da própria paz. A Aleluia traz o poder da cura, a cura do inconsciente coletivo da humanidade, a cura do ego personalidade e a cura do poder manipulativo. Hoje vivenciais dois momentos, as energias da responsabilidade física e a força do véu de maria, que possais buscares através do nosso mundo verdadeiro, a luz do potencial da nossa platicência. A chama do homem é o que nos fala e nos consagra através de todos os reinos para que nos possais continuarem nos aproximando das erradações que trazem o poder da perfeição. E assim, estareis cada vez mais aptos a ter rei de ponte de arte, concluindo as irradiações maiores da fé, sustentando através de uma nova esperança o eixo magnético de uma nova terra, a luz do grande sol central e da grande lua central através de álcool e ômega, que encoram no bloco planetário a irradiação de uma única força, onde todos os reinos deverão brindar a vida na chama do amor incondicional da liberdade e nas irradiações que espelham a universidade no origem do novo tempo. É o momento depois da humanidade que nos preparam o destino do carinho e essa interação do primário esperança através da própria terra. Os elementos da natureza têm o poder de purificar, de ativar e conscientizar os reinos e padrões que possais, pois, reverenciados a onipotência definida da natureza. Na manifestação de todos os reinos reais, brindareis a vida através do poder maior que regrima o prédio de algum através da terra. E na luz do vosso potencial, percebereis que sois juntos com as gerações de todas as energias do magma e todas as forças de todas as caldeiras que, neste momento, transmutam o medo, o limite, a dor, o sofrimento e a violência e que transcendem a força da compreensão humana atendida assim a chama da abundância e da plenitude na força que cocria a plenitude maior a nós. Sois juntos em corpos subdimensionais. Sois essência...